Fala aí galera, Hayashi aqui, eu sou pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente mais um supply drop opening aqui no Black Ops 3, como vocês bem sabem, devem ter visto, saiu nesses últimos dias duas novas armas para o BO3 multiplayer aí no mercado negro e uma delas é nada mais nada menos do que uma das armas mais adoradas da história de todos os CODs, eu diria inclusive que uma das SMGs melhores que a gente já teve em todos os CODs, ok? Chamada de MSMC, essa arminha, quem jogou BO2 sabe quão boa ela é e ela finalmente está presente, vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui, vamos mostrar aqui, porque olha essa beleza, a track demorou, tá ligado? Mas agora essas últimas levas estão sendo só a nata, tá ligado? Galil, AN-94, MSMC, a porra toda e hoje a gente vai tentar tirar até porque nós temos um bribe, ok? Nós temos um bribe aqui que vai garantir uma arma de fogo nova, ok? Ou seja, uma que eu não tenho ainda e só tem 11 armas de fogo que eu não tenho aqui no Play 4, ou seja, a gente tem uma chance aí de quase 10% de tirar a nossa queridíssima MSMC. E ainda tem até a Galil nesse jogo também, então vamos ver, mas antes de começar isso a gente vai, claro, abrir alguns outros Supply Dropzinhos da massa. Lembrando que eu já estou com a Outrider, né, meus gaminhos, vocês sabem que a Outrider, ela é a nossa grande talismã dos Supply Drops Openings. Mas, ultimamente, né, depois que o BO3 acabou, ela não tem dado tanta sorte assim, mas o meu último Supply Drop Openings, vocês devem ter assistido, foi um dos melhores da história e a gente usou ela desde o começo, né? Então eu volto a acreditar na nossa queridíssima Outrider, né? Nosso último Supply Drop Openings eu tirei, sei lá, umas 3 armas novas de fogo, novas novas mesmo, né, que eu não tinha. Não foi a Galil, mas tiramos, por exemplo, a N94. Então, vamos que vamos, já tem uns laranjinha piscando, já tem uns laranjinha, mas aí, ó, veio laranjinha e não veio laranjinha, veio roxinho, já acabou. Nossa, eu estou abrindo com chave, eu sou um babaca idiotíssimo. Bom, whatever, eu ia gastar as chaves anyway, mas sou muito idiota, eu estava abrindo com as chaves, gente. Estava abrindo com as chaves, sou muito besta. Tá, agora vamos lá, agora a gente começou, ó. Esse é um Supply Drop bonito. É um Supply Drop bonito. Mas aí você me dá só camuflagem e uma bosta de um gesto que ninguém está nem aí, aí é complicado, tá ligado? Aí é complicado. Deixa para me dar as camuflagens no COD novo lá, ó, não vai falar que é só cosmético a parada? Lá você me dá as camuflagens, lá eu vou ter interesse, aqui eu quero as armas. Vamos lá, vamos lá, a gente não tem muito COD point para gastar, hein, gente? Nossa grande esperança, olha aí, ó a nossa primeira arma do dia. Já tenho, né, mano? Arma melee, vagabundo. Se você quer uma arma, quer testar uma arma melee, fala comigo, vagabundo. Acho que só falta uma, deixa eu até olhar, calma aí. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Só falta a pá. Eu tenho todas as outras 19 armas melee, velho. Todas, todas, todas. São 20 no total e eu tenho 19. Só falta essa pá aqui. Vamos continuar, vamos lá. É um bom sinal, né? Pelo menos é uma arminha, pelo menos é uma arminha. A gente já tem algo, ó. Esse aqui também foi um Supply Drop até que pretty interesting, sacou? A gente, a gente vai continuar acreditando. Ó, esse aqui já foi um lixo. Brontossaurios. Se tem uma coisa inútil no Supply Drops é esses decalques para usar na porcaria dos emblemas lá, velho. Quem que quer um Brontossaurios para botar lá no emblema? Ninguém usa. Começou, hein, Donald Rider. Três chaves de volta ainda por cima. Uia, que susto! Os caras são cuzão, né, viado? Os caras são cuzão. Eles botam, eles botam a camuflagem nova na arma nova. Eu nem lembro, eu nem sabia, eu nem prestei atenção que tinha camuflagem nova junto com essas armas novas. Aí eles me botam a MSMC ali, né, cara? Eles me botam uma MSMC na camuflagem nova. Empire. Vai tomar no... Tá bom, né? Ok. Pelo menos eu tenho a camuflagem nova. Já a gente dá uma olhada. Vamos lá olhar ela, como é que ela é. Ah, é daorinha, ela é animada e tal. Tem melhores, né? Tem melhores, tem melhores, mas tudo bem. Tudo bem. Tá valendo. Agora eu botar a MSMC foi sacanagem, hein, Treyarch? Que trollada essa, hein? Roupinha. Tô tirando pouca roupa, né, gente? Vocês estão ligados que eu sou o rei da roupa, mas hoje tá mais tranquilo essas roupas. Não tenho tirado muita. E agora? E agora? Ah, meu Deus do céu. Não me decepcione, Treyarch. Não me decepcione, Treyarch. Só faltam mais dois supply drops raros aqui, gente. Ó, nesse último. Laranjinha. Beleza. Fui reclamar de roupa, né, mano? Agora tá vindo em todas. Arma que é bom não tem. Não tem. Não tem. Mais uma roupa inútil. Acabaram aqui. A gente tem agora esses outros bundles aqui, né? Vamos abrir o bundle de 10 aqui. Vamos lá. Do triple play. Mais um decalque inútil. Uh, foi quase, hein, mano? Essas camuflagens épicas que vêm do nada sempre me assustam. Sempre me assustam. Vai, aqui no meio. Ele deu uma piscadela. Uma piscadela laranja. Que coisa triste. Só faltam cinco. Vem. Caramba, mano. Agora tá dando as piscadelas laranjas e vem uns bagulho horrível, mano. Aqui, ó. Dois laranjas. Dois laranjas. Pelo visto. Pelo visto. Vai ficar pro bribe. Vai ficar. Hoje eu tirei mais a tétima do que roupa. Hoje eu tirei muito mais a tétima do que roupa. Vamos queimar aqui umas duplicatas. Vamos abrir esses aqui primeiro. Depois a gente queima as duplicatas. Vai. Vai. Vamos lá. Eu nunca tiro nada nos supply drops abertos com chave. Mas, mas, tudo bem. Tudo bem. Olha aí. Finalmente uma roupa nova. Parece... Vai falar que isso aqui não lembra um Overwatchzinho, mano. Parece uma roupa de Overwatch. Parece a... Como é que chama lá? A que dá os teleportes lá? Esqueci o nome da... A Tracer. A Tracer. Tem igualzinho a Tracer isso aqui. Deve ser até inspirado. Fênix pra Outrider. Vamos equipar. Vamos equipar porque a nossa Outrider merece uma roupinha nova. De vez em quando. Se bem que hoje não tá merecendo não, hein, Outrider. Hoje não tá merecendo não. Olha, outra roupa... Tô virando rei da roupa já, hein. Aliás, eu esqueci que eu tenho meu daily double, meus gamigos alados. Também nunca me dá nada mais, né? Dois supply drops pelo preço de um e meio. Então a gente... A gente aproveita. A gente aproveita. Olha lá. Três chaves de volta. É muito... Olha, nem laranja não piscou no último ali. Mas não vai vir, né? Não vem. Não vem. A Tracer é um... É um cocô. É uma desgraçada. Vamos lá. Último supply drops antes da gente ir pro bribe. Olha esse último como vem. Olha esse último como vem. É camufuck inflagem, né, velho? Ah, meu Deus. Podia me dar uma arminha de fogo. Uma arminha de fogo só. Antes da gente abrir o bribe. Até porque se eu tirar uma arma de fogo aqui, que eu não tenho ainda, eu aumento minhas chances de ir no bribe e tirar uma das que eu quero, né? Olha só. Um Taunt Spectre 2.0. Ó, nesse meio. De novo essa Wartorn, mano. Eu tirei essa camuflagem hoje pra um monte de gente. Pra um monte de arma, quer dizer. Ah, ainda dá pra queimar mais duplicata aqui, ó. Vamos lá. Acho que vai dar pra abrir mais dois supply drops. Talvez que o que eu ganhar de chave aqui e queimar de duplicata, já dá pra abrir mais um. Mais um raro. Death Charge, ó. Já dá pra abrir mais um. Vamos lá. Vamos lá. É o último. É o último! Olha lá. Pena que eu já tenho, né, gente? Pena que eu já tenho. RSA Interdiction. Vou queimar por míseras, sei lá quantas chaves. Acho que 20 chaves que ele me dá de volta. Sei lá, ó. Essa roupa é nice. Quando eu falo que o Rumi tem as melhores roupas desse jogo, o vagabundo não acredita. Na real, talvez você acredite. Mas eu gosto de acreditar que você não acredita. Porque ele tem. Olha lá. 21. Dá 20 é o caralho. Porque olha só. Eu tenho um comum. Raro um lendário e um épico. Comum deve dar 1. Raro deve dar 3, se eu não me engano. 4. Legendário dá 7, 11. Dá 10! Eu ganho 10 chaves de volta, Treyarch. Por uma arma repetida. Isso é ridículo. Eu tinha que ganhar 100 chaves de volta por uma arma repetida. Ok. Um item épico valer 10 chaves de volta, ok. Ok. Agora, uma arma repetida valer 10 chaves é pra testa. Imagina eu tirar aqui a FAMAS repetida. Que é uma arma que todo mundo... Ah, ele é 94 repetida e ganha 10 chaves de volta. É muita sacanagem. Enfim. 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 Vamos pros bribe. Vamos pra melee. Bom, aqui... Ah, aqui eu sei o que eu vou tirar. Ah, se não pode ser repetida... Se não pode ser repetida, eu só posso tirar a pá aqui. Eu só posso tirar a pá aqui. Não tem outra arma. Não tem outra arma pra eu tirar. Eu acabo de completar... Eu acabo de completar a minha coleção de armas melee. Que arma melee? Fala com o Hayashi. Fala com o Hayashi, porque o Hayashi tem todas as armas melee do jogo agora, meu amigo. Todas. O que significa que toda vez que eu tirar uma melee, eu vou ganhar quanto? Sete chaves de volta aqui. Beleza. O que eu concluo com sete chaves? Nada. Enfim. 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 Vamos pro que interessa. Como eu falei pra vocês, são 11 as possibilidades. Tá? Eu vou até mostrar pra vocês no vídeo quais são as possibilidades. A gente tem aqui, ó, como possibilidade, a Galil, a única assault. Como essa MG, nós temos três, ó. MSMC, AK-74 e a HLX. Qualquer uma dessas três, eu já fico feliz. Na verdade, a Galil também fico feliz. Shotgun tem a Olympia, não fico feliz. Sniper tem a DBSR aqui, não fico feliz. De resto secundário, eu não fico feliz também, entendeu? Então, poucas são minhas opções de felicidade. Aliás, eu fecharei meus olhos. E seja o que Deus quiser. Meu Deus do céu, eu estou muito nervoso. Ai, o que que tá vindo? Meu Deus, eu sei que tiveram dois itens, acho que épicos. Porque fez o barulho de épico duas vezes. Duas vezes. Eu vou abrir e eu espero muito que seja... Meu Deus, eu estou muito nervoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quem que foi? Ah, Galil, não acredito! A minha arma! Finalmente eu tirei a Galil! Oh, mano! Mano, finalmente! Mano, não é a MSMC, mas é a Galil! Não só completei minha lista de armas melee. Completei minha lista de armas Assault Raifi. Ah, mano! Tá bom, não tô triste não. Pelo amor de Deus! Você acha que eu vou ficar triste com a Galil, velho? Finalmente! Eu peço essa arma desde o dia de lançamento do BO3, tá ligado? Desde que saiu a MX Garand, primeira arma de supply drop desse jogo. Eu peço uma Galil e eu finalmente tenho a minha. Finalmente tenho a minha. Bom, ainda não é a MSMC, vou depender provavelmente novamente, né, de uma conta de inscritos pra testar a arma. Quem sabe na próxima, né? Eu já estou fazendo as vitórias aí pra pegar o próximo triple play, mas vai demorar. Mas quem sabe, né, caras? Quem sabe? Mas tô feliz, tô feliz com a minha Galilzinha. Vamos dar uma olhada na minha Galilzinha. Cadê? Olha só! Agora ela é minha? Agora ela é minha? Finalmente! Demorou, mas chegou. Eu tenho tirado as armas meio atrasado, né? A KN também tira um pouco atrasada, a M16 tira um pouco atrasada, mas eu tiro. O importante é que eu tô tirando. Então é isso, caras. Espero que vocês tenham curtido mais esse supply drop opening. Se você curtiu, por favor, não esquece de deixar aí o seu like e, se possível, o seu favorito. E eu vejo vocês na próxima e, em breve, também, gameplay da MSMC, se tudo der certo. Então, ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais!